Exato 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 Massivo 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 Ainda 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 Difícil 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Desenho 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 Entrada 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 Restear 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 Variar 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 Comprimido 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 Exato Exato Massivo Massivo Desenho Ainda 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 Difícil Ainda Difícil O suficiente O suficiente Desenho 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 Música Desejo Entrada Entrada Rastrear Rastrear Variar Variar Comprimido Comprimentar 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 Dívida 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 Nação 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 Polo 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 Consultório 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 Guaix 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 Capaz 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 Afeiçoado 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 Outro 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 Cruz 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 Cumprimentar Cumprimentar Dívida 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 Consultório. Gás. Gás. Capaz. Capaz. Afeiçoado. Afeiçoado. Outro. Outro. Cruz. Cruz. Minguei. 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 Ferro. 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 Preguiçoso. 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 Padronizar. 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 Servir. 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 Pele. 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 Ferramenta. 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 Março. 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 Tubarão. 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 Águia. 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 Minguei. Minguei. Ferro. Ferro. Preguiçoso. Preguiçoso. Padronizar. Padronizar. Servir. Servir. Péu. Péu. Ferramenta. Ferramenta. Março. Março. Tubarão. Tubarão Águia Águia Pumão 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 Meção 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 Lei 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 Sobrinha 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Abençoe 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 Multidão 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 Local 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 Trancar 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 Pouco 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 Pulmão Pulmão Menção Menção Lei Lei Sobrinha Em outro lugar Em outro lugar Abençoe Abençoe Multidão Multidão Local Local Trancar Trancar Pouco 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 Destruir-se 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 Educavam 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 Y Previsão Lama 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 Lama, promessa, 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 promessa. Pena, pena, pena. Peso, 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 peso. Peso, desafio, desafio. Desafio, desafio. Provar, 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 provar. Destruir-se, destruir-se. Projeto, projeto. Educado, educado. Visão, visão. Lama, lama, promessa, promessa. Pena, pena. Pena, peso. Peso, peso. Desafio, desafio. Provar, provar. História, 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 história. História. Quaçar. 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 Evitar. 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 Trilho. Trilho 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 Preambular 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 Consertar 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 Transporte 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 Preparar 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Viagem 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 História História Caçar 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 Evitar Evitar Trilho 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 Preambular 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 Concertar Concertar Transporte 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 Viagem Viagem Palácio 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 A principal A principal Comunidade 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 Receber 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 Deserto 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 Azidar 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 Casal 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 Redação 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 Durante 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 Semente 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 Palácio Palácio A principal A principal Comunidade Comunidade Receber Receber Deserto Deserto Azidar Azidar Casal Casal Redação Redação Durante Durante Semente Semente Inteligente 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Sempre que Sempre que Adolescente 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 Resposta 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 Solto 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 Tender 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 Corrigir 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 Habilidade 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 Inteligente Inteligente Ao longo Ao longo Sempre que Sempre que Adolescente Adolescente Adormecido Adormecido Resposta Resposta Solto Solto Tender 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 Corrigir 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 Habilidade Habilidade Enquanto 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 Sibonete Vantagem 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 Inseto 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 De fato De fato De fato De fato Envolver 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 Preferir 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 Mentira 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 Compostível Combustível 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 Enquanto Enquanto Sebonete Sebonete Vantagem Vantagem Inseto Inseto De fato De fato Envolver Envolver Coção Coção Preferir Preferir Mentira Mentira Combustível 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 Período 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 Espaço 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 Limitar 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 Montaigne 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 Presente 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 Dúvida 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 Personalizadas 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 Typicalizadas Inter 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 Imagem 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 Perceber 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 Período Período Espaço Espaço Limitar Limitar Montante Montante Presente Presente Dúvida Dúvida Personalizadas Personalizadas Entre Entre Imagem Imagem Perceber Perceber Campanha 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 Tecnologia 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 Perigo 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 Terrível 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 Salário 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 Significar 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 Registro 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 Amizade 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que evento campanha tecnologia tecnologia perigo perigo terrível terrível salário salário significar significar registro registro amizade amizade a não ser que a não ser que evento evento passageiro 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 esforço 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 dificilmente 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 div 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 queimar 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 Fortuna 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 Abaixo 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 Confortável 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 Guerra 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 Pessageiro Pessageiro Esforço Dificilmente 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 Apesar Apesar Devo 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 Abaixo Confortável Confortável Guerra Guerra Segredo 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 Jurar 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 Gigante 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 Aconselhar 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 JOALHERIA COMPRIMENTO COMPRIMENTO FALTA DESAPONTADO 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 ACEITAR 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 PÓ 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 SEGREDO 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 JURAR JURAR GIGANTE 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 ACONSALHAR ACONSALHAR JOALHERIA JOALHERIA COMPRIMENTO 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 FALTA 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 DESAPONTADO 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 ACEITAR 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 PÓ PÓ CONVITE 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 ATE 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 ANSIOSO IMPORTAR 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 PEDIREMPRESTADO PEDIREMPRESTADO HONRA clima 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 Air possível possível desastre 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 Ângulo 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 Convite Convite Até Até Ansioso Ansioso Importar Importar Pedir emprestado Pedir emprestado Honra Honra Clima Clima Possível Possível Desastre Desastre Ângulo Ângulo Sólido 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 Oferta 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 Soma 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 Natureza 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 Discutir 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 Arrepender 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 Fundo 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 Arco 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 Trimestre 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 Introduzir 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 Sólido Sólido Oferta Oferta Soma Soma Natureza Natureza Discutir 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 Arrepender Arrepender Fundo Fundo Arco 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 Trimestre 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 Introduzir 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 Costumeiro 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 Juiz 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 Romance 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 Ordem 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 Função 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 Chefe 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 Movimento Movimento Descrever 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 Existir 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 Costumeiro Costumeiro Juiz Romance Romance Medo Medo Ordem Ordem Função Função Chefe Chefe Movimento Movimento Descrever Descrever Existir Existir Temperatura 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 Salto 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 Prêmio 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Humor 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 Preço 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 Língua 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 Grêmio 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 Amgrontar 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 Dentro 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 Temperatura Temperatura Salto Salto Prémio Prémio Quadro Armação Quadro Armação Humor Humor Preço Preço Língua Língua Grampo 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 Amgrontar 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 Dentro 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 Andorinha 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 Multiplicar 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 Falhou Excelente Dobre Solta 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 Brilho 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 Resultado 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 Perda 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 Desaparecer 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 Andorinha Andorinha Multiplicar 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 Falhou Falhou Excelente 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 Dobra Dobra Solta 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 Brilho 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 Resultado 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 Perda 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 Desaparecer 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 Resultado 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 Guarda 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 Claro 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 Fluxo 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 Contato 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 Eumentar 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 Ganhar 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 La 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 Reduzir 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 Decidir Decidir Guarda Guarda Claro Claro Fluxo Contato Contato Elementar Elementar Ganhar Ganhar Lá Lá Reduzir Reduzir Valor 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 Líquido 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 Ocorrer 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 Elogio Cotevelo 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 Tradição Tradição Partida 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 Estúpido 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 Reunçar 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 Conduzir 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 Valor Valor Líquido Líquido Ocorrer Ocorrer Elogio Elogio Cotevelo Cotevelo Tradição Partida Partida Estúpido Estúpido Reunçar Reunçar Conduzir Reclamar 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 Derramar 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 Propriedade 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 Classificação 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 Liberdade 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 Depressivo, 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 forno, 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 retorna. Retorna, 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 torr, torr. Efeito, efeito, efeito. Reclamar, reclamar, derramar, derramar. Propriedade, classificação, liberdade. Liberdade, depressivo, depressivo, forno, forno. Retorna, retorna, torr, torr. Efeito, efeito. Relatório, relatório. Relatório, relatório. Comumoro. 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 Mobília. 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 Mobília Advertir 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 Incentivar 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 Corrida 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 Tesouro 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 Curso 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 Escravo 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 Unidade Unidade Relatório Relatório Comumoro Comumoro Mobília 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 Advertir Advertir Incentivar Incentivar Corrido 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 Escravo Deslizar 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 Formato 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 Convidado 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 Costa 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 Borboleta 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 Poluir 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 Esfregar 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 Atrás 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 Cancelar 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 Ataque 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 Deslizar 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 Formato Formato Convidado 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 Costa 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 Borboleta 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 Poluir-se Poluir-se Esfregar 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 Ataque Surdo 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 Aplique 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 Menores 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 Faculdade 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 Comum 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 Igual 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 Templo 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 Si Juventude 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 Anjo 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 Mente 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 Surdo Surdo Aplique Aplique Menor Menor Faculdade Faculdade Comum Comum Igual Igual Templo 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 Juventude Juventude Anjo Anjo Mente Mente Chateado 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 Paciente 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 Mês 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 Comparar 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 Auxiliado 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 Auxiliar Caminho 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 Tor Tor Escorregar 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 Frente 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 Carregar 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 Chateado Chateado Paciente Paciente Mês Mês Comparar Comparar Auxiliar Auxiliar Caminho 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 Tor Tor Escorregar 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 Frente 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 Carregar 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 Imposto 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 Contudo 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 Objetivo 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 Empregar 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 Surpresa 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 Plano 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 Apertar 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 Admirar 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 Seveiro 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 Mastigaço 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 Imposto Imposto Contudo 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 Objetivo Objetivo Empregar Empregar Surpresa 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 Plano Plano Apertar Apertar Admirar 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 Seveiro 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 Mastigar Mastigar Força 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 Arma 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 Diabo 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 Pia 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 Especialmente 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 Propósito 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 Aventura 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 Vazo 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 Nenhum 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 Força 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 Arma Arma Diabo 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 Pia Pia Especialmente Especialmente Propósito 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 Aventura 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 Vazo 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 Curioso 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 Nenhum 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 Berbeiro 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 Custo 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 Favor 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 Complex 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 Erro 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 Prazer 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 Facto 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 Capítulo 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 Transmissão 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 funcionários 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 berbeiro berbeiro custo favor favor complexo complexo erro erro prazer prazer facto facto capítulo capítulo transmissão transmissão funcionários funcionários básico 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 tarefa 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 carpintairo 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 Experiência 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 Carvão 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 Dúzia 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 Altamente 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 Acidente 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 Conversação 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 Básico Básico Tarefa Tarefa Crepinteiro 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 Fêmea Fêmea Experiência Experiência Deu Mate Carmer Dúzia Carvão Carvão Poderes Carvão 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 Dúzia Acidente Conversação Conversação Junção 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 Série 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 Vista 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 Emprestar 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 Inundar 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 Congelar 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 Diário 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 Exvição 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 Aldeia 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 Junção Junção Série 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 Experimentar Experimentar Lista Lista Emprestar Emprestar Inundar Inundar Congelar 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 Aldeia Solteiro 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Acreditam 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 Alunam Alunam Aluno Aluno Negrau 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 Sujeito 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 Voz 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 Soutac 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 Realizar 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 Batida 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 Solteiro Solteiro Arma de fogo Arma de fogo Acreditam Acreditam Aluno Aluno Degrau Degrau Sujeito Sujeito Voz Voz Sotaque Sotaque Realizar Batida Batida Val 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 Becoz 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 Continuar Prisão 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Potz 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 Certo 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 Coisa 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 Paz 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 Proprio Val Val Pecote Pecote Continuar Continuar Prisão Prisão Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Pote Pote Certo 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 Coisa 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 Paz 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 Justa. Batalha. 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 Romântico. 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 Respiração. 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 Repolho. 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 Adulto. 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 Segue. 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 Dobrar. 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 Assido. 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 Diligente. 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 Justa. Justa. Batalha. 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 Romântico. Romântico. Respiração. 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 Repolho. 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 Adulto. Segue. Segue. Dobrar. Dobrar. Ácido. Ácido. Diligente. Diligente. Considerar. 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 Envergonhado. Envergonhado. Envergonhado Envergonhado Compor 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 Cerebro 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 Rápido 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 Droga 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 Índice 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 Cidadão 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 Região 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 Considerar Considerar Envergonhado Envergonhado Compor Compor Cérebro Cérebro Rápido Rápido Droga Droga Índice Índice Em vez de Em vez de Cidadão Cidadão Região Região Universidade 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 Idiota 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 Recuperar 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 Resolver 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 Tigela 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 Chau 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 Crida 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 Roubar 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 Peça 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 Ganho 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 Universidade Idiota Idiota Recuperar Recuperar Resolver Resolver Tigela Tigela Chão Chão Querida Roubar Roubar Peça Peça Ganho 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 Taxa 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 Remédio 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 Cintuas Cintuas Simples Simples Geral 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 Perdão 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 Diminuir 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 Lixo 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 Film 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 Frase 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 Cronograma 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 Taxa Taxa Remédio Remédio Simples Simples Geral Geral Perdão Perdão Diminuir 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 Lixo Lixo Filme Filme Frase 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 Cronograma 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 Instante Instante Farinha 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 Refora Refora Reforma Refora Reforma Refora Reforma Tribunal Tribunal Providenciar 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 Ativo 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 Expressar 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 Competir 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 Tendência 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 Prata Instante Instante Farinha Farinha Reforma Reforma Tribunal Tribunal Providenciar Providenciar Ativo Ativo Expressar Expressar Competir Competir Tendência 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 Prata Prata Massante 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 Gritar 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 Colar 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 Despertar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Desperdício 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 honesto 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 cru 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 fresco 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 gosto 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 maçante maçante gritar gritar colar colar despertar despertar a fumaça a fumaça desperdício desperdício honesto 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 cru 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 fresco 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 gosto 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 de várias 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 informares 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 Palcun Adiante 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 Solitário 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 Lembrar 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 Imenso 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 Tenir Tenir Escopo 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 Imenso 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 Informar 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 Palcun 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 Adiante 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 Solitário Solitário Lembrar Lembrar Imenso Imenso Tenir Tenir Escopo Escopo Em Em Electricum 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 Veia 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 Grau 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 A figura A figura A figura A figura Corredor 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 algodão mordida 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 causa 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 crescer 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 parece 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 eletricum eletricum baía baía grau 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 figura figura corredor 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 algodão 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 mordida mordida causa causa Crescer Crescer Parece Parece Trigo 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 Selecionar 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 Revista 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 Explicar 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 Entrar 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 Viver 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 Olavo 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 Posada 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 Nomear 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 Rabo 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 Trigo Trigo Selecionar Selecionar Revista Revista Explicar Entrar Entrar Viver Viver Ao lado Ao lado Pousada Pousada Nomear Nomear Rabo Rap Aposta 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 Verdade 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 Cintura 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 Marinha 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 Diferente 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 Lacuna 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 Pálido 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 Tímido 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 Culpa 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Aposta Aposta Verdade Verdade Cintura Cintura Marinha Marinha Diferente 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 Lacuna Lacuna Pálido Pálido Tímido 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 Culpa Culpa Que vale a pena? Que vale a pena? Conta Obedecer 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 Examinar 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 Sussurro 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 Grande 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 Sussurro 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 Dicionário Geração 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 Lógico 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 Intentars 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 Conta Conta Obedecer Obedecer Examinar Examinar Sussurro Sussurro Grande Grande Senior 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 Dicionário 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 Geração Geração Lógico 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 Intentars 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 Relaxar 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 Justo 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 Permanecer 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 Sombra 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 Palestra 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 Já 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 Ilha 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 Concurso 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 Consiste 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 Voar 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 Relaxar Justo Justo Permanecer Permanecer Sombra Sombra Palestra Palestra Já Já Ilha Concurso 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 Consiste Consiste Voar 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 Limora 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 Asa 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 Sincer 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 AMARBO 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 CARTAIRA 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 MASCHUCAR 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 TRAVALHO 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 PELOSOS 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 INSISTIR 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 ORGULHOSO 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 LIMORA 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 ASA 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 Sincere Amarbo Carteira Machucar Trabalho Trabalho Pelosos Pelosos Insistir Insistir Orgulhoso Orgulhoso Sofra 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 Excavação 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 Através 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 Cansado 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 Importam 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 Ninho 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 Alma 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 Graduado 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 Charme 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 Prazo Prazo ひ Serie Prazo Sofra Sofra Excavação Excavação Através Através Cansado Cansado Importam Importam Ninho Ninho Alma Alma Graduado Graduado Charme Charme Prazo Prazo Editar 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 Acertar 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 Colina 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 Salve 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 Breve 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 Todo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Campo 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 Fornecem 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 Sair 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 Editar Editar Acertar Acertar Colina Colina Salve 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 Breve Breve Todo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Campo Campo Fornecem 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 Necessário. Garganta. 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 Reparar. 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 Solo. 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 Função. 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 Previsão. 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 Grammatica. 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 Ansioso. 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 Fócu. 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 Rocha. 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 Necessário. 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 Garganta. Garganta. Reparar. Reparar. Solo. Reparar. Solo. Função. Função. Previsão. Previsão. Grammatica. 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 Ansioso. 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 Fócu. Fócu. Rocha. Rocha. Culpado. 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 Maconha. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Produzir. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde a. Truque 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 Talento 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 Vitória 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 Estranho 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Culpado 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 Maconha Maconha Em dobro Em dobro Produzir Produzir Desde a Desde a Truque Truque Talento 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 Vitória 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 Estranho 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 Por pouco Por pouco Estrutura 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 Grosseiro Grosseiro Acho 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 De repente De repente De repente De repente Eleger 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 Leve 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 Empréstimo 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 Criu 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 Dinheiro 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 Estrutura 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 Grosseiro 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 De repente Alguer Livistre Empréstimo. Empréstimo. Crio. Crio. Dinheiro. Dinheiro. Que diz respeito. Que diz respeito. Trovão. 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 Respeito. 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 Estrangeiro-me. 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 Capacidade. 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 Debaixo. 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 Durido. 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 Além. 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 Cadeia. 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 Excitar. 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 Defender. 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 Trovão. Trovão. Respeito. Respeito. Estrangeiro-me. Estrangeiro. Estrangeiro-me. Capacidade. Capacidade. Debaixo. Debaixo. Durido. Durido. Além. 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 Cadeia. Cadeia. Excitar. Excitar. Defender. Defender. A fronteira. A fronteira. A fronteira. A fronteira. Perfeito. 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 Anunciar. 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 Seu. 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 Vergonha. 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 Poder. 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 Descobrir. 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 Liberar. 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 Difundido. 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 balances. Difundido Unha 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 Fronteira Fronteira Prefeito Anunciar Anunciar Seu Seu Vergonha Vergonha Poder Poder Descobrir Descobrir Librar Librar Difundido Difundido Unha Unha Pipa 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 Remover 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 Contraste 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 Contrastes Capitão 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 Vizinho 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 Castelo 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 Júnior 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 Aumentar 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 Com 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 Araia 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 Pipa Pipa Remover Remover Contrast Contrast Capitão Capitão Vizinho Vizinho Castelo Castelo Júnior Júnior Aumentar Aumentar Com Com Areia Areia Alvorecer 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 Raramente. Raramente. Amostra. 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 Montanha. 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 Lançar. 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Exportar em voz alta, exceto, exceto. Diário, 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 diário. Alvorcer, alvorcer. Raramente, raramente. Amostra, amostra. Montanha, montanha. Lançar, lançar. A floresta, a floresta. Exportar, exportar. Em voz alta, exceto, exceto. Diário, diário. Greve, 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 greve. Polo. 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 Muito. 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 Proteger. Proteger 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 Problema 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 Horror 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 Tozinho 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 Herói 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 Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confiar Em Poema 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 Greve Greve Poel Poel Muito 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 Proteger 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 Problema Problema Horror 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 Tozinho 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 Herói 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 Confiar Em Confiar Em Poema 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 Travesseiro 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 Provável Provável Casar 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 Seção 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 Cultar 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 Interesse 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 Ponte 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 Embrulho 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 Fundição 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 Calma 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 Travesseiro Travesseiro Provável Provável Casar Casar Sessão Sessão Cultar Cultar Interesse Interesse Ponte Ponte Embrulho 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 Fundição Fundição Calma Calma Guia 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 Aço 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 Conquistar 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 Real 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 Fechar 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 Inferno Inferno Operar 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 Manga 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 Edmitae 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 Guia Guia Aço Aço Sangue Sangue Conquistar 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 Real Real Fechar 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 Inferno Inferno Operar Operar Manga 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 Edmitae 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 Latido Latido Renda 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 Perfeito 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 Antepassado 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 WORK INVENTAR 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 TIRU Tiro 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 Empresa 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 Superfície 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 Oficial 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 Derrota 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 Renda Renda Perfeito Perfeito Antepassado Antepassado Inventar 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 Tiro 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 Empresa Empresa Superfície 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 Oficial 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 Derrota Derrota Oficial 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 Médio Amplo 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 Molhado 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 Quadra 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 Molhado 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 útil 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 antigo 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 exercício 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 moeda 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 cultura cultura médio amplo amplo molhado molhado quadra quadra nós nós útil útil antigo 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 exercício 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 moeda moeda desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado vivo 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 cura 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 humanos 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 cébre febre 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 Opinião 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 Animado 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 Inveja 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 Pressione 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 Buraco 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Vivo Vivo Cura 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 Humano Humano Febre Febre Opinião 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 Pressione, buraco, buraco, plação, 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 plação. Cunitar, 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 Nervoso, Nervoso, Nervoso. Comunicar, 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 Comunicar. Piloto, Piloto, Piloto. Ladra-o, 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 Ladra-o. Borracha, Borracha, Borracha. Além disso, Além disso, Além disso, Além disso, Além disso, Complicado. Complicado, 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 Confundir, 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 Confundir. Pelação, 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 Cunitar, 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 Nervoso, Nervoso. Comunicar, 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 Comunicar. Borracha Além disso Além disso Complicado Complicado Confundir Confundir Violento 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 Vão 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 União 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 Milhão 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 Tosse Toss 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 Tal 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 Irna Irnav 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 Uniform 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 Dor, 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 violento, violento, vão, vão, vão. União, união, milhão, milhão, tosse, tosse, tal. Aeronave, aeronave, uniforme, uniforme. Espero, 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 dor, dor. Internacional Troca 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 Aparecer 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 Comparcer 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 Entirrar Entirar. 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 Seguro. 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 Osso. 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 Tartaruga. 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 Tartaruga Internacional Internacional Troca Troca Chorar Chorar Aparecer Aparecer Médico Médico Comparecer Comparecer Enterrar Enterrar Seguro Seguro Osso Osso Tartaruga Tartaruga Sabedoria 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 Juntes 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 Perdoar 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 educar 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 ervilha 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 pressa 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 disposto 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 colheita 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 momento 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 sabedoria sabedoria junte-se 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 perdoar 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 tampa tampa educar educar ervilha 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 pressa 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 disposto 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 colheita 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 momento 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 ferver 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 resistente 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 mistério 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 Cliente 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 Oceano 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 Exército 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 Escriturário 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 Maneira 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 Futuro 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 Proveja 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 Ferver 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 Resistente Resistente Mistério 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 Cliente 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 Oceano 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 Exército Maneira Maneiro Exército Exército Escriturário Exército 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 Futuro. Proveja. Proveja. Exigem. 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 Exemplo. 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 Jornal. 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 Elemento. 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 Eultrónicos. 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 Suceder. 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 Suceder Calor 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Documento 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 Deveria 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 Exigem Exigem Exemplo Exemplo Jornal Jornal Elemento Elemento Electrónicos Electrónicos Suceder Suceder Calor 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 Um negócio Um negócio Documento 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 Deveria 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 Avise prévio Agulha 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 Equilibrar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Folha 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 Escalar 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 Patrão 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 Doença 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 Inferior 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 Falso Falso. 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 Avise prévio. Avise prévio. Agulha. Agulha. Equilibrar. Equilibrar. Assim sendo. Assim sendo. Folha. Folha. Escalar. Escalar. Patrão. Patrão. Doença. Doença. Inferior. Inferior. Falso. Falso. Refeição. 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 Possivelmente. 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 Importante. 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 Célula. 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 Recioso Recioso Névoa 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 Sociedade 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 Enganar 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 Riqueza 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 Luta 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 Refeição Refeição Possivelmente Possivelmente Importante Importante Célula Célula Recioso Recioso Névoa Névoa Sociedade Sociedade Enganar 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 Riqueza 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 Luta Luta Tentativa 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 Completo 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 Vista 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 Aceita 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 Bastante 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 Planeta 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 Pista Pista Arrumado 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 Dedicar 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 Morango 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 Tentativa Tentativa Completo Completo Vista Vista Aceita Aceita Bastante Bastante Planeta Planeta Pista 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 Arrumado 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 Dedicar 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 Morango 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 Relação 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 Perderes. Perderes. Hábito. 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 Acima. 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 Altura. 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 Tratar. Tretar. 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 Depender. 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 Espalhar. 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 Louco Relação Relação Perder-se Perder-se Hábito Hábito Acima Altura Altura Tratar Tratar Depender Depender Espalhar Espalhar Alegria Alegria Louco Louco Hospedeiro 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 Contratar 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 Picante Desenvolve 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 Músculo 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 Concentrado 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 Ponto 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 Academia 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 Suave 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 Princípio 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 Hospedeiro Hospedeiro Contratar 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 Picante Picante Desenvolve 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 Músculo 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 Concentrado Concentrado Ponte Paulo Sprat Ponte Slate Slide Aleluia Strata Karen Leila Bate papo, bate papo, bate papo, bate papo, de acordo com, de acordo com. De acordo com, de acordo com, soldado, 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 razão, 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 sentido, 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 sentido. Superior, 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 superior. Vários, 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 vários. Universo, 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 Universo. Voto, 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 voto. Porto, 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 Bate papo, bate papo, de acordo com. De acordo com, soldado, soldado, razão, razão, sentido, sentido, sentido. Superior, superior, superior. Superior, superior, vários. Vários, vários. Universo, Universo. Regressor, um consume, ponselho, 번ço, voto, voto, voto. Vote, voto. Porto, 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 estômago, 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 Estômago. Estômago. Permitires. 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 Ampla. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Morto. 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 Concha. 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 Nível. 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 Bravo. 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 Memória. 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 Acine com a cabeça. 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 Estômago. Estômago Permitir Permitir Ampla Ampla Meio ambiente Meio ambiente Morto Morto Concha Concha Nível Nível Bravo Bravo Memória Memória Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Balanço 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 Contra 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 Ramo 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 Semente 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 Lidar 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 Sem 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 Nativo 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 Superar 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 Ordinar 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 Autor Balanço Balanço Contra Contra Ram Ram Semente Semente Lidar Lidar Sem 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 Nativo Sem l Nativo немного Superar Superar superar, ordenar, ordenar, autor, autor, adicionar, 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 acontecer, 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 acordado, 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 mensagem, 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 prejuízo, 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 bumbear, 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 alarme, 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 algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, Alvo 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 Relativo 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 Adicionar Adicionar Acontecer Acontecer Acordado Acordado Mensagem Mensagem Prejuízo Prejuízo Bombear Bombear Alarme Alarme Algum lugar Algum lugar Algum lugar Alvo Alvo Relativo 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 Situação 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 Fio 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 Conter Compartilhar 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 Reunir 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 Melhores 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 Teto 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 O O O O Forma 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 Departamento 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 Situação Situação Fio 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 Conter Conter Compartilhar Compartilhar Reunir 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 Melhores Melhores Teto Teto O O O forma forma departamento departamento prática 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 cerca 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 vela 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 libertir 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 exame 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 coragem 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 morciaria 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 impressionar 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 secretário 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 imagina 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 Prática Prática Cerca Cerca Vela Vela Divertir Divertir Exame Exame Coragem Coragem Morciaria Morciaria Impressionar Impressionar Secretário Secretário Imagina Imagina Independente 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 Sobrinho 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 Senhor 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 Nota 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 Media 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 Média Média Aguentar 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 C C C Extensão 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 Golpe. 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 Lavanderia. 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 Independente. Independente. Sobrinho. Sobrinho. Senhor. Senhor. Nota. Nota. Média. Média. Aguentar. Aguentar. C. C. Extensão. Extensão. Golpe. Golpe. Lavanderia. Lavanderia. Orar. 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 Ceremonia. 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 Coveniente. Coveniente 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 Maravilha 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 Nay 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 Rota 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 Diretor 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 Masculino Masculino Tempestade 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 Repetir 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 Orar 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 Cerimônia 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 Coveniente Coveniente Maravilha 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 Nay Nay Rota 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 Diretor 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 Masculino 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 Tempestade 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 Tarifa 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 Física 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 Especial 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 Subir, 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 em vez, em vez, em vez. Vista, 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 personagem, personagem, personagem. Casamento, casamento, casamento. Selvagem, 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 selvagem. Comércio, comércio, comércio. Comércio, tarifa, tarifa. Física, física. Especial, especial, subir, subir, em vez, em vez. Lista, 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 personagem, personagem. Casamento, casamento. Selvagem, selvagem. Comércio, comércio. Militares. 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 Cebola. 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 Cego Cego Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Orgulho 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 Silêncio 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 Grosso 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 Linha 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 Marca Marca Compra 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 Militares Militares Cebola Cebola Cego Cego Muito pequeno Muito pequeno Orgulho Orgulho Silêncio Silêncio Grosso Grosso Linha Linha Marca 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 Compra Compra Seco 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 Pertencer Pertencer Dividir 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 Fábrica 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 Gesto 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 ARIAN LEVANTAR 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 CARIDADE 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 PÚBLICUM 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 PÚBLICO COMPANHEIRO 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 Pertencer Dividir Dividir Fábrica Fábrica Gesto Gesto Área Área Levantar Levantar Caridade Caridade Público Público Companheiro Companheiro Público Público имо res